Flamengo cresce no jogo nesse momento, vai pra cima o Luiz Antônio pela direita, cruzamento rasteiro, a bola desviou e entrou! Gol do Flamengo! Luiz Antônio na marca de 32 minutos, contou com o desvio da defesa pra estufar a rede do goleiro Marcelo Grui. Pra festa da nação rubro-negra, a bola pegou no Bressan, enganou Marcelo Grui e o Flamengo está abrindo o marcador aqui na arena. Luiz Antônio ou Bressan? Pra quem vai esse gol? Flamengo 1 a 0.